Todos têm a liberdade de fazer o que quer, o que pode e até o que não pode, mas não sabem que a liberdade, sem saber usar a liberdade que tem, é um perigo, porque foi por causa da liberdade que nós estamos aqui nesse mundo sofrendo as consequências do uso da liberdade. Ninguém sabe por que pensa. Vem um pensamento na cabeça para fazer isso ou aquilo, faz. Vem um pensamento para ir aqui, ali ou acolá, vai sem saber quem é o pensamento e usa a liberdade que tem, dizendo, ah, eu posso, eu tenho o meu livre-arbítrio e depois sopra as consequências. A matéria já anunciava o seu fim com o seu comportamento, porque tudo de matéria tinha princípio e tinha fim. E assim a matéria já anunciava há milhões de milênios o seu fim, que chegaria o dia de seu fim. E chegou, em 1935, o fim da vida da matéria. E por ter chegado o seu fim, é que se transforma para outra classe. De animal racional que está, como chegou o fim dessa classe, da matéria desta classe. Note bem, como chegou o seu fim, como chegou o seu fim, se transforma para a classe de animal irracional. Porque já está na categoria. A categoria é dividida em duas classes. Animal racional e animal irracional. Animal racional, porque tem raciocínio. E animal irracional, porque não tem raciocínio. Como chegou o fim dessa classe de animal racional, não nascem mais como animal racional, porque a natureza mudou de fase. Terminou o fim da matéria desta classe, como já está na categoria, e não vai mais nascer, porque terminou o fim da matéria desta classe, aí vai nascer como um animal irracional. Porque chegou o fim da classe do animal racional. Pensador, sofredor, imortal. É por isso que na natureza, tudo que tinha princípio, tinha fim. E por isso, ela anunciava o seu fim. E por chegar o seu fim, é que se transforma da classe que está, de animal racional, para a classe de animal irracional. Porque chegou o seu fim. Note bem. Todos queiram ou não queiram, tem que desenvolver o seu raciocínio por forças naturais da natureza, por imposição da natureza. E ai daquele que se recusar a se conhecer, continua ligado nessas duas energias do chão, vivendo ai no chão, e se transformando da classe de animal racional para a classe de animal irracional. Por a natureza, ser de transformações. coitado desses que estão fanatizados por essa infinidade de filosofias diferentes umas das outras que existem pelo mundo afora. Coitado desses que estão fanatizados pelas suas ideias, pelos seus ideais, e pelos seus idealismos. Porque vivem desconhecidos de si mesmo. E por isso não sabem quem é o pensamento e a imaginação. Tem o pensamento e a imaginação como uma coisa natural da natureza, sem saber quem é o pensamento. e sem saber quem é a imaginação. Se soubesse quem é o pensamento, não pensavam. Porque o pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação. E por isso o pensamento não foi feito para acertar. o pensamento foi feito para lapidar todos e destruir todos. E por todos serem destruídos pelo pensamento e a imaginação, é que ninguém tem o direito de viver como desejavam viver aí na matéria. Mesmo porque o que adianta a pessoa existir nesta terra e não saber o porquê existe nela? O que adianta? Não adianta nada. Porque vive se transformando em nada sem saber dizer porquê por estar vivendo sem se conhecer. Não adianta nada viver desconhecido de si mesmo. Porque termina em nada sem saber o porquê que esse nada existe. E sem saber o início desse nada e sem saber o fim do mesmo que foi em 1935. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão desenvolvendo o seu raciocínio e encaram a vida como racionais e não como animais racionais. Encaram a vida como racionais porque sabem que não há efeito sem causa. Antes de ser matéria tudo era energia. Energia magnética energia elétrica e energia racional. E a energia é a causa da matéria porque tudo se transforma de uma forma para outra por a natureza ser de transformações. Por isso o antes de ser matéria eram essas três energias antes de ser pensamento desenvolvido e evoluído era energia elétrica. Antes de ser imaginação desenvolvida e evoluída era energia magnética e antes de ser máquina do raciocínio era energia racional a causa da máquina do raciocínio. Energia elétrica a causa da máquina do pensamento. Energia magnética a causa da imaginação para ver que todo antes de ser era energia. As duas do chão feitas pela deformação racional e a mecânica racional a causa da mecânica material e da mecânica celeste porque foi um habitante do mundo racional que se extinguiu em cima da resina e da planície que deu causa a essas duas máquinas. A máquina do raciocínio feminino e a máquina do raciocínio masculino porque a energia racional se transformou nessas duas energias magnética e elétrica. Porque o que adianta ser de matéria? Não adianta nada. Porque termina em nada sem saber dizer o porquê destinada. O que adianta ser materialista? Não adianta nada. o que é um materialista? Vive completamente desconhecido do que é a matéria? A matéria é um ser aparente de vida provisória e passageira. É um simbolismo que aí aparece e de repente desaparece. Hoje é tudo aparentemente. Amanhã não é nada. Porque voltam ao nada sem saber dizer o porquê desse nada e sem saber dizer porque volta ao nada por estar vivendo desconhecido de si mesmo e desconhecido do porquê desse nada e desconhecido do seu verdadeiro estado natural que é no primeiro mundo, o mundo racional. O verdadeiro estado natural de todos é de energia. Habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. Por ser energia, são eternos. A vida é eterna por quê? Porque são corpos de energia e energia têm vida própria e por isso é eterno. Agora, na matéria é que todos precisam de tudo para poder viver e precisam de todos para poderem viver e nem assim conseguem viver e não sabem o porquê porque estão vivendo sem se conhecer. conhecer.